Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Com a professora está tudo bem. Vamos para mais uma aula? Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril. O vídeo O Pato Tira Retrato. A professora já enviou o link para vocês ouvirem a história. Hoje nós vamos ter a língua portuguesa, apostila, aulas remotas. Vamos ter a atividade 5C, segmentação da cantiga, o cravo e a rosa. E a atividade 6A, poesia, o pato tira retrato. Estarão nas páginas 8 e 9. E matemática, atividade 9A, B e C, situações, problemas na página 8. Vamos então para a pochila? Nós vamos então para a atividade 5C. E aqui nós vamos separar, fazer a segmentação das palavras. Colocar um espacinho no meio delas, porque quando a gente escreve, ela sempre tem um espacinho. Então, aqui o cravo brigou, está saindo um pouquinho grosso, com a rosa. Mas aí vocês vão fazer bem bonitinho, que a professora ainda está aprendendo a mexer nesse outro aplicativo aqui, que eu baixei agora. Agora está ficando mais... fininho, com a rosa. Aí, com a rosa. Então, vocês vão de baixo. Aí, aqui eu separo de novo. De... Sai um pouquinho fora aqui, vamos arrumar. Este... De... Uma... Sacada. E assim vocês vão separar todas as palavrinhas e depois copiar elas, fazendo a segmentação delas, certo? Aqui embaixo nós temos um texto, olha, atividade 6. Leia a poesia e pinte as palavras indicadas pelas imagens. Olha aqui. O pato. O pato. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que que há. O pato pateta pintou o caneco. Surrou a galinha, bateu no marreco. Pulou do puleiro, no pé do cavalo. Levou um coice, criou um galo. Atividade A. Leia o texto. Então, é isso que vocês vão fazer. Eu gosto de pedir sempre para vocês também fazerem a cerquinha das palavrinhas. Lembra? Lá... Estou apanhando aqui um pouquinho com esse novo aplicativo que eu baixei. Lá vem o pato. E assim vocês vão passar o lápis e escrever embaixo de todo o texto o pato e fazerem a leitura. Essa é a atividade A. Façam com bastante a capricho e atenção e enviem uma foto para a professora. Agora nós vamos para a atividade de matemática. Dando continuidade a nossa aula, agora nós vamos para a apostila de matemática. Atividade 9. Situações, problemas. A. Mamãe comprou 4 maçãs e 5 arendas. Quantas frutas mamãe comprou ao todo? Então, primeiro o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar. Certo? Então, olha. O que a mamãe comprou? 4 maçãs. Então, vamos lá. A professora vai tentar desenhar as maçãs aqui. 1. 2. 2. 3. Não ficou muito bonitinha, não, mas aqui são as maçãs, né? Agora, 5 laranjas. Então, vamos desenhar as laranjas. 1. 2. 3. 4. 5. 5 laranjas. E agora, aqui desse outro lado, nós vamos fazer uma continha. Vamos fazer a continha? Essa primeira a professora está fazendo para ensinar para vocês. Então, primeiro, quantas maçãs tinha? 4. Mais. Quantas laranjas? 5. Igual ao todo. Quantas frutas? 9. Muito bem, né? Então, é assim que vocês vão fazer. Agora, aqui embaixo, eu preciso de colocar uma resposta. Olhem o R de resposta. Quantas frutas mamãe comprou ao todo? Mamãe comprou ao todo 9 frutas. Então, vocês vão responder aqui nessa linha abaixo. Certo? Agora, a B. Maria tinha 3 bonecas. Ganhou mais 6 bonecas no seu aniversário. Quantas bonecas ela tem agora? Vocês vão proceder da mesma forma que a atividade anterior. Vão desenhar as bonecas que ela tinha, desenhar as bonecas que ela ganhou e fazer a continha. Em seguida, colocar a resposta da conta no R de resposta. Atividade C. Paula adora sorvete. Ela comprou 5 bolas no sabor de morango e 6 bolas no sabor de chocolate. Quantas bolas de sorvete ela comprou? Mesmo procedimento, tá, crianças? Desenho, conta e resposta. Então, professora, aguarda a foto da atividade de vocês, ansiosa. Essas foram as atividades de hoje. Alguma dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula.